Bom dia pessoal! Bom dia! Estamos na cidade de Bósnia de Xui... Xuiça Xuiça, é e a gente chegou aqui ontem depois de pedalar uns quase 70 km está tendo muita subida para chegar em Sarajevo a gente continua na cima das subidas vocês podem dar uma olhada na vista que a gente tem aqui do lugar onde a gente está acampando a gente tem que cruzar todo esse vale então a gente vai atravessando todas essas montanhas sobe até o topo dela depois desce, sobe, só que são subidas tipo 12 km subindo, depois 12 descendo, então a média no final do dia fica entre 13 12 km por hora então a gente pedala umas 5 horas por dia 6 horas para fazer os... lógico, a gente para tira foto, almoça e aí é o seguinte, a gente chegou aqui ontem no final da tarde paramos numa... parei num supermercado a moça não falava inglês lógico, aqui no interior eles não falam outra língua só os lavo e aí a gente tem o nosso cartãozinho em vários idiomas pedindo um lugar para a gente acampar e tal, não sei o que aí ela conversou com um rapaz que se chama Tony aí ele falou, não, vem comigo e pode acampar na igreja e foi isso que aconteceu a gente já está desmontando o acampamento aqui já está tomando o nosso café da manhã e a gente acampou nessa igreja essa cidade é uma cidade croata aqui na Bósnia, como eu falei no outro vídeo é bem peculiar isso então essa é uma cidade que apesar de você estar na Bósnia ela tem bandeiras da Croácia nos lugares e aqui é uma igreja católica então essa aqui é uma cidade católica e aí a gente veio acampar nesta igreja aqui uma igreja bonita ele mostrou aqui vários pontos com um gramado na igreja falou que a gente podia escolher a gente escolheu esse daqui que é perto de uma churrasqueira embaixo da árvore tem uma mesinha tem o nosso cão de guarda ali que agora eu não sei o nome dele mas eu acho que as crianças se chamavam o nome mas eu não lembro e aí hoje de manhã assim como ontem à noite apareceu uma senhora chamada Ismiliana e ela apareceu com biscoito com um monte de coisa café pra gente aqui com biscoito e aí hoje de manhã a gente estava fazendo nosso café da manhã ela apareceu de novo e aí ela ofereceu presunto ofereceu queijo trouxe pão trouxe suco então nosso café da manhã ficou muito completo aqui graças à hospitalidade do povo bósnio ou qualquer etnia todos os três as três tipos de diferentes de etnias que tem aqui ajudaram a gente tanto os chamados bósnios os sérbios ou os croatas que vivem aqui na Bósnia sempre foram muito hospitaleiros sempre ajudaram a gente então nossa viagem aqui na Bósnia está sendo muito boa um país muito bonito destruído pela guerra mas que está se recuperando tem belas paisagens e um povo muito bom hospitaleiro que dá comida pra gente tchau